base na lei 12.305, que instituiu a política nacional de resíduos sólidos. Código de Defesa do Consumidor põe na cadeia comerciante que vendeu um salgado estragado. O homem só foi liberado após pagamento de fiança de 5 mil reais. Este vídeo mostra um crime contra o consumidor. A gente está na padaria Hollywood, a data está aqui, cheio de bichos. O salgado de uma padaria em Vicente Pires, no Distrito Federal, está cheio de larvas de moscas. O cliente mordeu e sentiu gosto de cebola. Quando abriu o produto, se deparou com esta situação. O caso aconteceu nesta padaria. Ele tentou falar com o dono do estabelecimento, que segundo a vítima, apenas virou as costas. Em tese, a responsabilidade seria do fornecedor, da pessoa que fornece o alimento, um alimento terceirizado. E como a empresa recebe esse alimento em embalagem fechada, ele não tem como fiscalizar esse alimento. Não tem como abrir embalagem por embalagem para saber o conteúdo desses alimentos. O cliente saiu da padaria e foi até a delegacia da cidade que não quis registrar ocorrência sob a alegação de que não havia crime. Ele foi então até outra cidade onde conseguiu registrar a ocorrência, de acordo com o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. O comerciante foi preso e só liberado após o pagamento da fiança de R$ 5.000. Este advogado dá dicas de como proceder em casos como esse. Os crimes contra o consumidor estão previstos no Código de Defesa do Consumidor e os crimes contra a relação de consumo na Lei nº 8.137. O Código prevê diversas situações, como por exemplo a recusa da entrega do termo de garantia, a omissão de informações relevantes sobre o produto e que isso acarrete uma situação nociva para a saúde do consumidor, por exemplo, exemplificando. E a disponibilização, a armazenagem e a venda de produtos inapropriados para o consumo. Da parte do consumidor, ele deve se resguardar mantendo todas as provas ali que atestem aquela situação vivenciada. Pode ser testemunhal, documental, filmagens também é válido. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho...